MÚSICA 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 Diseñador gráfico Daniel HD Esse é o seu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Jovem Pan Eu sou o diabo Visitarme no infierno Mirar no centro de meus olhos Você conhece o diabo? Eu sou o diabo Diabo Eu sou o diabo S.C. El Poder Latino Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorrendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Que bailes conmigo Música 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 Se inscreva no canal. 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 Don't, 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 Mães Don't want no short dick Don't want no short dick, man Eeny, weeny, teeny, weeny, shriveled little short dick, man Don't, don't, don't want, don't want, don't want, don't want Eeny, weeny, teeny, weeny, shriveled little short dick, man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Don't want no short dick, man Don't want no short dick, man Don't want no short dick, man, 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 man X-X-X Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Barranquilla está coleta Está coleta Se inscreva no canal Nuestras sesiones de mezclas De audio y video son Siempre en vivo DJ Coco Mix Así que actívate Activen los motores Se inscreva no canal Diseñador gráfico Daniel HD Para la música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tres, dos, uno, latino 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 Obrigado.